Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal ainda, então se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 1195-550-0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bom pessoal, prazer estar aqui novamente. Antes de começar esse episódio, gostaria de fazer aqui algumas reflexões. Então peço que vocês fiquem aí pacientemente e nós vamos falar sobre os assuntos que vocês sempre gostam e procuram aqui no canal. Eu estava fazendo uma reflexão. Eu desde 2018, que eu tomei uma decisão de me, digamos assim, desintoxicar das tecnologias, principalmente do celular. Então, tem dias que eu vejo, olho o celular uma vez só, por incrível que pareça. Não tenho essa obrigação de ficar olhando se alguém me mandou mensagem, de responder mensagem. Não atuo em nenhum grupo, apesar de muitas pessoas me incluindo grupos de WhatsApp, eu não interajo nesses grupos e respondo muito poucas mensagens. Eu tomei essa decisão porque eu sempre digo, se é muito importante, a pessoa vai me ligar. Porque quando a gente, se a gente andar hoje no mundo, você vai ver que todo mundo fica intoxicado e viciado, hipnotizado por isso aqui. Então, se minha esposa precisar realmente de alguma coisa urgente, ela vai me ligar, não vai me mandar mensagem, até porque ela sabe que eu não olho o celular. Assim como meus parentes, meus filhos e aqueles que são mais próximos de mim também, sabe que eu não respondo. No início, de vez em quando alguém reclama, pô, eu te mandei uma mensagem ontem e você não respondeu. Eu não olho mensagem, não respondo muito poucas mensagens, só quando é urgente. Ou quando realmente eu estou precisando interagir com aquela pessoa e já está pré-combinado que a gente vai trocar mensagens. Então, eu olho. Desde 2018, graças a Deus, eu não tenho esse vício e acaba me liberando bastante tempo, porque eu gosto de ler. Então, eu tenho bastante tempo de ler. Mas eu observo na sociedade, no dia a dia, o que tem acontecido. Pelo menos a percepção, sem entrar aqui no nosso assunto de hoje, eu vou no... Bom, devido à minha idade, eu tenho feito check-ups mais constantemente. Também tenho acompanhado minha esposa agora em uma pós-cirurgia, que eu tenho que ficar muito tempo em recepções de consultórios ali esperando. Então, eu sempre tenho o hábito de levar um livro e ler o livro, né? Aproveitar sempre esses tempos em que eu estou, teoricamente, tendo que esperar alguma coisa ou nada para fazer, é para ler. E eu sempre comento com minha esposa, né? Quando eu estou na recepção desse consultório, eu estou lá lendo e, de vez em quando, eu levanto o olhar para perceber o ambiente. E, assim, praticamente 100% das pessoas estão no celular, que é impressionante. A pessoa está o tempo todo no celular. E pessoas que, teoricamente, não deveria estar, né? Casais, senta lá, marido e mulher, cada um pega o seu celular e fica ali. As pessoas não interagem entre elas, né? A filha que vai levar a mãe no hospital, ou a neta que vai levar a avó. Eu sempre reparo, e as pessoas ficam, elas não se relacionam mais entre elas, né? Cada um com o seu celular. É uma coisa, assim, pelo menos para quem está de fora, quando eu estou observando, eu acho isso muito triste. E agora, recentemente, essas semanas, de dois dias, todo dia eu estou indo acompanhar minha esposa num tratamento lá, que ela fica uma hora e meia, né? E eu fico lá uma hora e meia, então, obviamente, levo o meu livro e fico lendo. E continuo notando isso cada vez mais, se agravando esse ambiente. E aí, quando você anda na rua, a pessoa está no carro dirigindo, olhando o celular. Até motoqueiro, né? Motoboy, você vê, fala, o rapaz vai morrer um dia, né? Porque ele está andando, com a moto andando, e ele fica interagindo no celular. Tudo bem que muitos trabalham, né? E provavelmente está ali no GPS, alguma coisa assim, ajustando alguma coisa, vendo o endereço. Mas a gente nota também muitos motoqueiros que não estão ali fazendo isso, né? Estão ali, realmente, olhando mensagem, WhatsApp, esse tipo de coisa. Então, isso é muito triste para a sociedade e isso é um reflexo do que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas, hoje, elas se informam muito por isso aqui. O conhecimento tem que ser muito rápido. As pessoas pegam o celular e querem entender de um assunto vendo um vídeo de três minutos. Ninguém se dá o trabalho mais de ler, de se aprofundar em nada. É tudo muito superficial. E o mais agravante é que a pessoa vê uma mensagem no WhatsApp, um vídeo que alguém mandou lá no grupo, ou ela mesma procurou e se informou e ela acha que assistiu um vídeo de três minutos e ela já domina aquele assunto. Então, isso também, eu acho que esse vício que a gente tem nas coisas muito instantâneas, muito rápidas, é tentar entender de tudo superficialmente e nada profundamente. E o pior é que a pessoa tenta entender de tudo superficialmente e ela acha que agora entende de tudo profundamente, a ponto de criticar os outros, criticar as opiniões, entrar aqui nos comentários e fazer, digamos assim, críticas que você vê sem qualquer fundamento, muito superficiais. Então, eu acho isso muito triste, sabe? Eu não só tenho o hábito de pegar o meu tempo livre para ler, como eu leio, releio, anoto. Para você ter uma ideia aqui, esse livro que eu citei esses dias, que é inclusive sobre o tema que eu vou falar agora, rapidamente, que é estabilizando uma economia estável. Se vocês olharem aqui, tanto de anotações, eu ponho os marcadores, faço as marcações naquilo que eu acho importante, interessante, e depois, quando eu estou com alguma dúvida, eu releio, ou eu quero tirar algum tipo de conclusão, é um livro muito denso, né? Então, você tem que ler, reler, você tem que voltar. Esse aqui é o do Yimam Minsky, que eu citei. Vou tirar aqui de trás. Cheio de anotações e marcações, né? Que é base do que eu falei nesse vídeo. Mas você vê que é teoria econômica, tem fórmulas, ele vai evoluindo, vai explicando, não, muitas e muitas fórmulas, né? É um livro muito denso, então, por isso, a gente precisa ler, reler. Não é essas pessoas que falam, ah, li 500 livros, mas, pelo jeito, assim, não leu nenhum direito, né? Eu, tem vezes que eu leio o mesmo livro três vezes. Prefiro do que ficar lendo dez livros, que não vai me acrescentar nada. Então, eu faço essas anotações nesses meus tempos que eu tenho para ler. De assuntos, obviamente, não é todos os livros. Tem livro que você lê rapidamente e não tem nada ali, realmente, que você acredite que vai agregar muita coisa ou vai mudar o seu pensamento ou vai ajudar a você ter uma visão crítica melhor. Mas tem livros que ajudam bastante. Esse é um deles. Então, por isso, todas essas anotações. Por quê? Amanhã ou depois, eu tenho uma dúvida, eu venho aqui, eu pus o marcador, né? Então, está aqui o livro, tem uma fórmula aqui que explica. E aí, eu anoto no marcador aqui sobre o tema. Então, aqui, nesse aqui está escrito, inflação por causas erradas. E eu fiz as anotações, tem essa fórmula, eu posso rever, posso estar errado, né? Posso ter acreditado ou entendi de forma errada. Eu venho, releio, refaço aqui meu raciocínio, dou uma olhada naquilo que eu destaquei, que eu sublinhei. E assim, a gente vai evoluindo. A gente, inclusive, descobre que, às vezes, você entendeu errado muitas coisas e você vai lá e revê. Então, eu tenho esse costume nesses livros que eu julgo importante. Deixa eu ver se tem outros aqui. Isso aqui, acho que eu citei esses dias, né? Do Joseph Stiglitz, Povo, Poder e Lucro. Então, aqui, está cheio de marcações, né? Com sublinhados, onde eu fiz as anotações. Eu sublinho. Aquilo que eu achei interessante. Faço aqui uma pequena anotação para eu saber sobre que assunto que é que eu anotei aqui. E assim, eu revejo, né? Muitas vezes, de um livro para o outro. Esse do Stiglitz, né? Que eu citei para você, Povo, Poder e Lucro. Tem muita coisa aqui que eu tiro dúvida e eu venho aqui no outro livro. Deixa eu ver se está em linha, né? Com alguma teoria, com alguma coisa assim. Tem o... O livro que eu estou lendo geralmente fica empilhado aqui. Está bagunçado e eu tiro do cenário para ninguém ver aqui. Citei esse aqui também, o Estado Empreendedor da Mariana Mazzucato. Então, está tudo notado, tudo marcado. A tirania do mérito também. Sempre vou lá, revejo, tiro alguma dúvida. Então, assim, eu procuro tudo que eu passo para vocês e tudo que eu falo aqui e comento e tento formar alguma visão crítica. Ela está embasada ali. Eu levei algum tempinho para chegar naquela conclusão, né? Não foi uma mensagem de WhatsApp que me mandaram, nem algum vídeo que eu assisti. Não, eu tenho esse cuidado é porque eu gosto. Tem gente que não gosta e eu entendo também. Tem filhos meus que não gostam de ler muito. Tem outros que gostam, né? Então, para quem gosta de ler, eu recomendo. Esse é o meu jeito de ler e rever as teorias e me criticar. Eu sempre digo, se você chegar numa conclusão, numa convicção, você vai ser eternamente uma repetição de você mesmo. Então, para a gente evoluir, a gente tem que se autocriticar. Aquilo que eu acreditava, será que tem sentido? Estava certo? Vai lá, reveja isso aí. Leia alguma coisa que combata essa tua visão. Então, de repente, você é convencido ou não, ou você reforça. Eu tenho um vídeo que eu falo isso, né? Do debate. Se você está certo, você tem ganho. Se você está errado, você também tem ganho. Se você está certo, você tem ganho. Porque a opinião contrária, num confronto desse de ideias, vai, no mínimo, se você está certo, provar o quão forte é o seu argumento. Então, eu acho que está faltando isso nas pessoas, tá? Está faltando muito isso, é essa velocidade que a gente quer ter nas coisas. E esse é o grande mal dos dias de hoje, né? A gente acha que consegue tudo aqui rapidamente. Então, só essa reflexão eu gostaria de fazer. Para entrar no assunto de hoje, que veio muito questionamento, inclusive no vídeo de quarta-feira, onde eu digo, faço uma crítica sobre inflação, sobre a teoria quantitativa da moeda, sobre os monetaristas. Quando eu fui postar o vídeo, veio muita crítica que o vídeo, digamos assim, não está com a didática que vocês costumam encontrar nos meus vídeos. É uma didática simples de explicação sobre economia. E eu, quando fiz esse vídeo, vi que tem pouco mais de seis minutos. Não tem como você explicar aquilo que eu expliquei de forma didática em seis minutos, tá? Então, o que eu fiz? Fiz um vídeo, ele está bastante técnico mesmo, mas se você assistir, reassistir, ir lá para a terceira, quarta vez, você vai entender o que eu falei ali, tá? Eu vou explicar hoje, não fiquem ansiosos. Eu vou tentar explicar de forma didática o vídeo de quarta-feira. Não sei se todos vocês assistiram, para quem me acompanha, provavelmente todo mundo assistiu, que é esse vídeo aqui, né? A inflação é o aumento de preços que pressiona a moeda ou o contrário, né? Na verdade, eu faço uma afirmação, que é o contrário, né? Não é a oferta de moeda que pressiona os preços. É o aumento de preços que pressiona a oferta de moeda. Então, isso não é a opinião que foi tirada da cartola, tem economistas. Talvez não seja exatamente essa a conclusão que esteja nesse livro, mas foi a conclusão que eu cheguei lendo. Lendo e relendo, reanotando. Como é um livro muito denso, é um livro muito teórico, tem coisas que você tem que ler num capítulo e voltar lá no outro capítulo e reler, para ver se aquilo realmente faz sentido, porque não é um livro didático, né? Não é um livro que você vai ler duas páginas e vai chegar na conclusão. Então, é um trabalho, digamos assim, até chato. Você tem que ficar lendo e relendo alguns capítulos, revendo algumas teorias, algumas fórmulas como ele chegou. Então, é um livro bastante válido, que é um livro teórico, tem embasamento, tem os dados e tem, obviamente, a fórmula que ele chegou. Então, é com base nisso, nessas leituras, obviamente, de outros livros também, que eu chego na conclusão daquele vídeo de quarto, e aí, em respeito a vocês, eu pensei, coloco o vídeo, mesmo não sendo, digamos, muito aquele estilo que vocês estão acostumados de um vídeo bastante simples de didático, ou coloque esse vídeo que está bem mais técnico realmente, mas estimulem, estimulem novos pensamentos e novas reflexões, ou estimulem você a assistir o vídeo mais vezes. É aquilo que eu falo, você não vai entender aquilo que está no vídeo, realmente, esse vídeo técnico, em seis minutos. Mas, se você reassistir esse vídeo, eu coloquei ele numa sequência lógica, que, obviamente, carece de embasamento, que não tem tempo para eu ficar dizendo de onde veio aquelas conclusões. Mas, o embasamento lógico daquelas conclusões faz todo sentido, tá? Então, eu fiquei na dúvida, posto ou não posto esse vídeo muito técnico, e eu decidi postá-lo. Eu sabia que ia gerar essa confusão, e aí eu agradeço que a maioria dos comentários, muitos comentários, obviamente, de quem acha que é da área de economia, entendeu. Muita gente que é da área de economia, entendeu muito bem e falou, pô, professor, vou rever, vou rever. Muitos de vocês colocaram, pô, professor, senti falta daquela sua didática costumeira. Então, em respeito a vocês, eu vou voltar a falar desse assunto, mas, obviamente, também tenho em respeito àqueles que realmente assistem o meu conteúdo com o interesse de aprender e de absorver o conhecimento, e, muitas vezes, até de rever os vídeos para realmente tentar entender, tá? E aquilo que eu te falei, sempre tem uma pequena parcela que é os, vocês chamam, né, de haters. É comunista, agora ficou mesmo comunista, agora está mais comunista do que nunca, está cada dia mais comunista. O que eu acho interessante, não é o comentário que muita gente critica, se as pessoas ficam falando e criticando, primeiro, chamam você de comunista como se fosse um xingamento, né? Então, ele acha que te chamar de comunista ele está te xingando. Isso é um equívoco. Segundo, dizer, utilizar a palavra comunista para tentar ofender os outros e a pessoa não sabe, não é nem o que é comunismo, tá? As pessoas não sabem o que é capitalismo. Eu garanto para vocês que 95% das pessoas, talvez até mais, que ficam utilizando o termo comunista contra os outros como se fosse uma ofensa, não é que ela não sabe o que é comunismo, ela não sabe o que é capitalismo. As pessoas não sabem o que é capitalismo. Então, essas pessoas, acho que, poderiam aproveitar, eu sempre falo aqui, não quero que você saia do canal, tem muita gente que fala, estou me desinscrevendo agora, não quero que você saia do canal, para fazer o contraponto ao que você acredita. Até porque, eu vou até gravar um vídeo, com certeza, se você não é tão novo, mas se você é novo, talvez os seus pais foram convencidos da teoria liberal, de alguma forma, eu colaborei com isso. Eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês que das dezenas de entrevistas que eu dei na Rede Globo, todas elas tinham viés liberal. Eu era atuante muito mais fortemente no mercado financeiro, como vocês sabem, a Rede Globo me procurava, primeiro, porque eu era professor do IBMEC, e segundo, obviamente, porque a minha opinião meio que corroborava com a deles, tanto que, hoje em dia, ninguém mais me procura para dar opinião sobre isso. Mas, naquela época, sempre me procuraram, primeiro, que realmente eu tinha uma didática para explicar, inclusive, para os repórteres sobre o assunto, e segundo, porque a minha opinião que eu ia expressar na entrevista estava em linha com a opinião que a Rede Globo queria. então, eu era chamado lá no ano de 2018, eu comecei, vocês vão ver, talvez eu pode, um vídeo bem novinho, em 2011, eu já era professor do IBMEC, mas em 2018 eu dava entrevista praticamente todas as semanas para a Rede Globo. Então, muito provavelmente, se você não é tão novo, você, mas se você é muito novo, seus pais foram, digamos assim, formando essa opinião sobre a economia, e de alguma forma eu colaborei, porque o que forma é a grande mídia, você fica martelando sempre a mesma, a mesma opinião na cabeça de todo mundo, na época que eu dava entrevista, essa tecnologia não era tão forte assim, as redes sociais não eram tão fortes assim, já tinha começado, mas a grande opinião das pessoas eram formadas pela Rede Globo, então, fazendo meia culpa de alguma forma eu também colaborei para isso. Agora eu estou fazendo uma autocrítica aquilo que eu acreditava e estou fazendo reflexões aqui no canal para que vocês também possam aproveitar, e aquilo que eu digo, não veja sempre como não vou assistir, vou sair, não, continue assistindo e, como eu disse no vídeo, num debate, com a mente aberta, não só esperando o outro falar para criticar, tente realmente, abra o seu pensamento realmente para o que o outro está falando, ok? Então, aquilo que eu falei no último vídeo e eu vou falar sobre isso porque ela vai responder uma boa parte das perguntas que vocês enviaram. Se não responder as perguntas que vocês enviaram, na semana que vem eu respondo, tá? Então, não é que eu não respondi, é porque a grande maioria das perguntas vieram nesse sentido sobre o que eu vou falar que talvez vai ajudar bastante para quem fez essas perguntas e talvez para quem não fez, mas se a sua pergunta era muito diferente disso, não fique ansioso porque as perguntas sempre ficam no banco de dados e se elas forem perguntas realmente que vão colaborar com a maioria de vocês aqui, elas serão respondidas, tá? Então, vamos lá, o que é inflação? Inflação é a diminuição do poder de compra do dinheiro ou, por um outro lado, é o aumento generalizado dos preços, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é preço. Segundo os neoclássicos, né? Os monetaristas, o preço, ele tem uma função de alocação de recursos e de ajuste de mercado, tá? Só que o preço, ele não tem, quando eu vou falar de financiarização, exatamente isso, o preço, ele não tem, não é primeiro um problema de alocação e ajuste de mercado, depois eu adiciono as relações financeiras que o preço tem. Como é uma economia financiarizada, eu tô colocando essas relações financeiras antes disso aí. Veja bem, a função do preço não é só alocação de recursos, a função do preço é gerar excedente, gerar retorno sobre os ativos de capital, ter consistência entre os valores de mercado e os valores dos ativos dos bens de capital, validar os compromissos das dívidas financeiras, empresariais, o preço, ele tem essa função, traduzindo, né? O que ela tem que fazer? Ela tem que gerar excedente, o preço, então você tem uma fábrica de, eu vou sempre voltar aqui então, já que vocês querem que seja didática, a padaria. Eu tenho uma padaria, como eu precifico os produtos da minha padaria, como eu precifico lá o pãozinho, aquele pão, dada a quantidade, aí eu entro, não vou entrar numa complicação de elasticidade de preço, de microeconomia, vamos simplificar bastante para vocês entenderem, como que eu determino o preço do pãozinho? O preço daquele pão, pela quantidade de pães que eu estou prevendo e tenho no meu planejamento de vender, aquele preço que eu determinar, ele tem que proporcionar para a minha padaria o que? Gerar excedentes para que eu possa manter o meu negócio, reinvestir no meu negócio, ele tem que ter um retorno sobre os ativos de capital que eu fiz no investimento, ou seja, lucro, ele tem que ter o lucro, ele tem que validar os compromissos financeiros que eu tenho, ou seja, as dívidas que eu estou me emprestando no banco, então aquele preço ele tem essa função, então eu preciso, no vídeo de quarto e fevereiro eu falei, eu tenho um markup, a empresa coloca um markup que é exatamente determinar o preço e a margem bruta que ele precisa ter para ter todas essas funções, no final das contas da minha continha de padaria eu tenho que ter um excedente, opa, esse excedente aqui eu posso reinvestir na minha padaria, comprar outro forno, melhorar o freezer ali, o balcão de frios, eu tenho que gerar um excedente para fazer novos investimentos, eu tenho que dar lucro, obviamente, sobre os ativos de capital que eu já investi e eu tenho que obviamente ter um fluxo de caixa ali excedente também para pagar os compromissos financeiros que eu fiz, eventualmente se eu tomei dívida para fazer a minha padaria funcionar, capital de giro, qualquer coisa que seja, inclusive os investimentos em bens de capital, então o preço ele tem essa função, então essa é a primeira coisa que a gente tem que estar na cabeça, o preço ele não é só um problema de alocação de recursos, o problema ele já vem com essa adição das relações financeiras que o preço tem, por que que eu estou falando tudo isso, fiz essa reflexão e fiz isso no início, para quem não sabe, inclusive na Rede Globo quando no início eu começava a dar entrevista, eles me botavam lá nos créditos como economista e eu sempre falei, apesar de ser professor de finanças do INVEMEC, eu sou um financista de formação, eu não sou um economista, eu sou um economista porque eu me interesso por economia, até porque se você é um financista você tem que entender de economia para desempenhar bem a sua função, então eu sou um financista e como eu já falei aqui quando o INVEMEC chamou para dar aula é porque eu era um financista do mercado, eu não sou um financista teórico, eu não sou um financista da academia, eu me tornei depois até como professor, eu precisei me aprofundar muito mais na teoria para que as minhas aulas fizessem sentido não só para a instituição que é uma instituição de renome como para os alunos, então eu sou um financista, por isso que eu falo bastante agora de financiarização, porque eu entendo essas relações das finanças, finanças corporativas, finanças corporativas, finanças internacionais com a economia, tá? O que é a financiarização da economia? É esse viés financeiro que a gente dá em tudo, então é o mercado financeiro, são as finanças que influenciam a economia e não o contrário, e o que esse livro fala é basicamente isso, se eu pegar toda a teoria que está aqui, o que ele está dizendo exatamente como os mercados financeiros comandam a economia e influenciam a economia, então por isso eu comecei com essa relação sobre o preço, para a gente entender o que é o preço, o preço ele vem de várias relações financeiras que tem que ser entendidas, e o que que diz o vídeo de quarta-feira exatamente isso? Imagine que a economia tenha só produções no limite, tá? Mas isso é provado teoricamente assim, você tem, digamos, produtores de bens de investimento e produtores de bens de consumo, então imagine, vamos pegar o exemplo da padaria de novo, quem são os produtores dos bens de investimento? São aquelas indústrias que, digamos, faça lá o forno, fabrica o forno, fabrica os bens de capital, os bens de investimento, e as empresas que fabricam os bens de consumo é a própria padaria, é aquele que produz os grãos, o trigo, é aquele que produz a manteiga, só para ficar nosso exemplo simples aqui, então temos produtores de bens de investimento e produtores de bens de consumo. Qual que é a relação disso? Tanto os trabalhadores, a renda oriunda da produção de bens de consumo e a renda oriunda da produção de bens de investimentos vão consumir bens de consumo, tá ok? Então, os produtores de bens de consumo não podem consumir tudo, quem consome tudo são ambos, ambas as rendas, ambos os trabalhadores que fazem. Só que quando você produz bens de investimento, esses bens de investimento geram um consumo antes que a capacidade produtiva que ele colocou no mercado comecem a gerar realmente capacidade produtiva. Então, esse é aquilo que eu sempre brinco desse delay da inflação que a gente tem entre oferta e demanda, a demanda ela é muito mais rápida do que a geração de demanda é muito mais rápida do que a geração de oferta. Porque quando você faz um investimento na economia e aqui já está uma parte dessa explicação, obviamente, talvez eu não consiga explicar tudo, mas é explicando o vídeo de quarta, tá? Um investimento que você faz na economia para melhorar a capacidade produtiva, ou seja, melhorar a oferta, aumentar a oferta, ela gera demanda antes de gerar a oferta. É isso que eu estou tentando dizer. Então, eu preciso equilibrar oferta e demanda. Eu faço investimento na oferta. Antes dela, essa oferta, se concretizar, o investimento que eu fiz na oferta aumenta a demanda. Vocês estão entendendo? Imagine, eu abri essa empresa para produzir forno para padaria. Então, eu contratei mão de obra e estou pagando. Estou pagando para produzir lá esse forno. essa renda que eu estou gerando nesse investimento em capacidade produtiva, ela já começa a gerar demanda. Por quê? Porque os trabalhadores recebem e eles começam a consumir. Os fornecedores da minha indústria recebem e começam a consumir. Então, o investimento feito na oferta começa a gerar demanda antes que a oferta se concretize. Então, esse é um primeiro conceito simples que talvez agora que eu expliquei vocês entendam, mas que está naquele vídeo. Tá ok? Então, quando eu faço o investimento, toda empresa faz investimento, voltando para o sistema de preço, eu preciso ter um markup, eu preciso ter lucro. Para quê? Novamente, gerar excedentes, tanto em mês de investimento quanto em mês de consumo. Gerar excedentes, gerar retorno sobre o ativo de capital e validar os compromissos financeiros que eu fiz para abrir aquela minha indústria de forno de padaria. Então, o sistema de preços vai fazer com que eu gere um markup para gerar tudo isso. Quando eu faço isso, eu estou, de alguma forma, administrando os preços na economia. Imagine a economia como um todo, né? Eu estou administrando os preços na economia. O que acontece que eu explico no vídeo? Que eu explico no vídeo? Quando você toma um financiamento no banco, você está indo para o balanço do banco para o lado ativo e do passivo. E do lado do passivo, o banco, de alguma forma, ele gera moeda. Ele cria moeda para aquilo. tem vídeo que eu explico aqui como é que banco cria moeda. Então, os bancos criam moeda. Quando ele cria moeda para eu, produtor do forno da padaria, fazer um investimento, essa moeda que ele criou vai gerar demanda no mercado antes de eu gerar a oferta. Então, isso tem um efeito inflacionário na economia. Quando eu falo da financiarização como um todo, o que acontece? Empresas gerando markup e bancos tentando colocar os seus produtos financeiros como crédito no mercado estão pressionando a geração de moeda e não o contrário. Quando eu pressiono a geração, a velocidade, a criação de moeda e a sua velocidade de circulação, eu estou gerando um efeito inflacionário na economia. Eu estou gerando. Quando eu pressiono isso, o que eu falo no vídeo? As coisas tendem a se ajustar. não tendem a se ajustar? Lá no vídeo eu estou falando isso. Por que esse efeito inflacionário é, digamos, potencializado? Porque no capitalismo, põe essa frase na cabeça de vocês, o capitalismo é um sistema em que a produção é motivada pelo lucro, não pela necessidade. Então, em determinado momento, o sistema totalmente sofisticado, nesse livro ele fala que as economias mais sofisticadas em termos de financiarização de mercado financeiro. Então, o capitalismo é um sistema pelo qual a produção é orientada para o lucro, não para a necessidade. O que eu estou dizendo? A partir de um certo momento em que as necessidades já foram atendidas, a ganância para continuar gerando lucro, tanto empresas quanto bancos, eles começam a criarem instrumentos de investimento, de financiamento que vai pressionar as empresas que é exatamente o que gera instabilidade e as empresas pressionadas para rolar dívida, para fazer mais dívida, para fazer mais investimento, elas começam a mudar os seus markups de preços para gerar excedente, gerar retorno sobre os ativos de capital e para validar as suas dívidas e agora novas dívidas que o sistema financeiro está gerando para as empresas. O que vai acontecer com isso? O capitalismo passa a ser orientado quase que 100% só para o lucro porque já não existe mais necessidade. Então, a financiarização da economia, o que foi a crise do subprime? Tente entender a lógica que eu explico aqui já no canal também, a crise do subprime, o que era a crise do subprime? Você criando demanda por ativos imobiliários que não existiam mais, não existia mais a necessidade, mas o sistema precisava continuar construindo e vendendo ativos imobiliários. O que o sistema financeiro começou a fazer? Começou a securitizar a dívida e passar para frente. Quando você securitiza uma dívida e passa para frente, o que você está fazendo? Você está tirando esse seu risco e jogando para o outro. Agora que você não tem risco e o que você pode fazer? Você pode tomar mais risco. Estou falando do sistema financeiro, então eu sou um banco, eu tenho um nível de risco aqui, opa, não posso mais, já estou no meu nível de risco máximo. Ah, eu consegui envelopar isso aqui, que é a securitização e passar para frente. Me livro desse risco. Opa, agora eu tenho uma capacidade ociosa de risco. O que eu faço? Vou lá tomar mais risco. A Crisum Prime foi isso, foi a financiarização completa desse segmento. Ou seja, para que eles pudessem vender os produtos de crédito dele, eles precisavam ter demanda. Então, eles criaram essa demanda. Como que eles criaram essa demanda? Oferecendo produtos de crédito para você comprar casa sem precisar. Tanto que tinha várias pessoas que tinham várias dezenas de imóveis. Por quê? Porque a roda girava. Quando ele criava, ele criou uma bolha, né? Quando ele criava isso, o que ele fazia? Ele começava a pressionar os preços para cima. Porque os preços para cima precisavam validar esses ativos financeiros. Precisava validar essas dívidas, esses produtos de investimento. Então, isso foi criando essa bolha. Preços pressionados para validar as dívidas que estavam sendo feitas para construir os novos ativos e foi criando essa bolha. O que eu estou dizendo é a financiarização da economia é exatamente isso. Vai chegar um determinado momento, já que o capitalismo é orientado para o lucro e não pela necessidade, de que você começa a, a despeito de existir ou não necessidade, continuar correndo atrás do lucro. E aí você cria instrumentos cada vez mais sofisticados, instrumentos financeiros cada vez mais sofisticados para essa roda continuar girando, para essa pirâmide continuar crescendo. Uma hora vai dar errado, concorda? Como deu errado no subprime. Então, o que eu estou dizendo exatamente lá no vídeo é isso, a ganância por lucro, pelo aumento dos markups, a lógica da inflação, obviamente a oferta de moeda tem uma influência, o que eu digo lá é que a oferta é uma das causas, ela faz parte do processo inflacionário, ela não é a causa do processo inflacionário, o que eu estou dizendo que é o sistema de markups, o sistema de preços, que não é só uma função de alocação de recursos, esse sistema de preços, esse sistema de geração, de criação de markups, geração de lucro, é o que pressiona a criação de moeda. Um outro exemplo simples, para quem já fez meus cursos, eu falo da função, a gente fala sobre o mercado de capitais, fala sobre o mercado financeiro, sobre intermediários financeiros, que são os bancos, qual que é a função do intermediário financeiro? Transformar prazos, transformar riscos, transformar magnitude de capital e transformar ativos fixos em ativos líquidos. Pegue essa última frase, o que é transformar ativos fixos em ativos líquidos? É você tem lá, digamos, um ativo fixo, você tem um imóvel, é um ativo fixo, aquilo é moeda, não é moeda, aquilo está disponível no mercado para ser utilizado, para consumir alguma coisa? Não, é o seu imóvel. Como é que você transforma um ativo fixo em ativo líquido? Você vai lá, toma um empréstimo no banco, pega o seu imóvel e põe em garantia, pega um empréstimo lá, sei lá, de 2 milhões, põe o seu imóvel em garantia, agora você tem 2 milhões, agora você tem moeda, foi criada a moeda, um ativo líquido, essa moeda vai para o mercado, então vai pressionar o quê? Os preços, não é a oferta de moeda que pressiona os preços? Então, as empresas fazem isso, quando elas chegam em uma capacidade em que ela está apresentando muito risco, digamos que ela está lá no capital de giro, não precisa de muitas garantias tomando dinheiro no mercado financeiro, quando ela chega em um determinado ponto, ela só consegue tomar mais empréstimo com garantias, o que ela faz? Ela começa a dar os seus ativos fixos de garantia, que é a função do intermediário, essa última função que eu falei, ela começa a transformar os seus ativos fixos em ativos líquidos, era um ativo fixo, que era o patrimônio da empresa, pode ser o imóvel, pode ser um bem de capital, uma máquina, um forno, pode ser qualquer coisa, ela pega e coloca aquele ativo fixo, isso faz parte do processo de securitização também, como garantia dos empréstimos, e transforma, é como se ele estivesse transformando aquele ativo fixo em ativo líquido, tá? Isso é um processo de criação de moeda, por que as empresas fazem isso? Porque elas continuam atrás de lucro, e elas entraram numa roda, numa ciranda financeira, que para continuar gerando excedentes, continuar pagando suas dívidas, ela continua fazendo isso em conjunto com o mercado financeiro que também tem interesse e cria esses produtos financeiros, eles continuam fazendo isso e continuam criando moeda, tá? Então, é a busca pelo lucro, né? É o markup, é a busca incessante pelo lucro que cria moeda na economia, tá? Então, não o inverso. Outra coisa que eu sempre vejo nos comentários aqui, ah, são os gastos, gente, o governo, o gasto público, quando o governo gasta dinheiro, ele não está queimando o dinheiro, tá? Ele gastou um bilhão, ah, tocou fogo e um bilhão sumiu, não, aquele um bilhão, tem uma frase, sempre eu falo para vocês, o gasto de um é a renda do outro, o déficit público é o superávit primário, então, quando o Estado gasta, aquele gasto dele está virando renda para alguém, qual que é a nossa luta? Que as pessoas falam, ah, é Estado mínimo, não tem nada de Estado mínimo, a nossa luta é para que esses gastos sejam bem alocados na economia, qual que é o problema no, todos que falam contra aí, que é contra o Estado para os outros, né? O Estado existe e continua gastando, o grande erro é que as elites dominantes, elas sequestraram o orçamento público, né? Então, quando o governo está gastando com alguma coisa, está contratando uma empresa, aquele gasto dele com aquela empresa, é gasto dele, mas é renda da empresa. Então, o déficit público é o superávit primário, o dinheiro que o governo, o Estado joga na economia, ela é renda na economia, o dinheiro que o governo joga na economia, ela é renda para as empresas. Aí, fala de serviço público, obviamente, tem uma elite do serviço público que a gente tem que rever, né? Uma elite dominante no serviço público que tem muitos benefícios, tem muitos privilégios, isso é, obviamente, está errado, tem que ser revisto. E eu não vou, como eu digo, eu não vou pegar o bebê e a água suja e jogar os dois fora. Eu tenho que tentar jogar só a água suja, não vou jogar o bebê fora. Então, a crítica não é o tamanho do Estado, se ele tem que ser maior, não. É que ele faça essas alocações de recursos na economia, esses gastos públicos sejam mais bem feitos. Então, quando você vê esse discurso da austeridade fiscal, é porque não está gastando com ele, né? Quando a pessoa começa a acreditar, ah, não está gastando com ele, porque pode ter certeza que a elite dominante, a elite empresarial dominante, sequestrou o orçamento público, sequestrou o Estado em que o seu dinheiro, nosso dinheiro aqui dos contribuintes e impostos, está indo para alguém. Quando o gasto que eu falei, não tocou fogo no dinheiro, esse dinheiro está indo para alguém. Uma grande parte está indo para pagar os rentistas, pagar a dívida pública. Outra parte, quando faz licitação, contato com a empresa, isso e aquilo, está indo para as empresas. Então, essas empresas que sequestraram o orçamento público, para eles, beleza, eles só acham ruim quando o Estado está indo para os mais pobres, quando o Estado começa realmente a fazer gastos, bons gastos com educação, com saúde, com ciência e tecnologia, aí não pode, aí tem que cortar, aí é austeridade fiscal. Mas enquanto estiver gastando com a elite dominante, com a elite empresarial, com as empresas que sequestraram o Estado, sequestraram o orçamento público, tudo bem, o Estado pode gastar, até porque aquele gasto é comigo, o gasto dele é renda minha. Então, esse é outro discurso que eu sempre vejo aqui nos comentários que eu gostaria de fazer essa crítica um pouco mais contundente e simples para que as pessoas entendam. Está ok, pessoal? Acabou ficando longo esse episódio, se não contemplei o que vocês tinham de dúvidas, envie novamente perguntas, as perguntas que, como eu disse, não estavam contempladas nesse episódio serão respondidas em algum momento. Está ok? Espero que vocês tenham apreciado, esse episódio fica por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 5 5 0 0 0 0 0 5. Perguntas entre 40 segundos e um minuto, se identificando de onde se fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Se você gostar, obviamente, clique no like. Se você não gostar, faça suas críticas aqui desde que sejam fundamentadas e não só nos grupos de WhatsApp. Faça aqui seus comentários. Está ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. e até o próximo episódio.